E aí galera, beleza? Vídeosão aí trazendo um som que funciona em alguns caminhões aí né, que funcionam né, mesmo sendo da 1.36, estão funcionando a 1.37, porém ficou sem som ou ficou com som original do jogo, não vai pegar em todos, mas eu testei alguns aqui, vocês podem estar testando, assista o vídeo aí pra você ver aí o que eu falo sobre, eu testo alguns caminhões aí com som, então fica a dica aí, espero que vocês curtam o vídeo e é nóis, RyzenGamer valeu, tamo junto. Bora lá pessoal, é o seguinte, esse vídeo eu vou estar trazendo um som, tá? Foi o Souza que me mandou esse ronco aí, quando o jogo atualizou, quando saiu beta da 1.37, ele mandou um som pra mim testar, esse som aqui galera, ele tá funcionando em alguns caminhões editados, tá? Por exemplo, eu tô aqui com a 19.33 lá da 1.36 né, a 19.33 do JB Art Mods, esse som ele tá funcionando na 19.33, na Scania, na Scania Jacaré dele, no 19.33 do Souza Game, na Scania 103 do Souza Game, naquela outra Scania Series PRS que o Souza também tá funcionando. Só que tem o seguinte, esse som galera, é o mesmo, vai ser o mesmo pra todos os caminhões, tá? Vai ficar igual. Se você pegar a 19.33 vai tá esse som, se você pegar a Scania Jacaré vai tá o mesmo som. É uma, digamos assim né, dá pra gente jogar, pra não ficar jogando com o som original que veio, e em alguns casos, alguns caminhões, igual esse aqui que tinha um ronco próprio, que ficou sem som né, ficou com o som original do jogo. É, lembrando que, esses caminhões que eu estou testando aqui, eles são da 1.36 tá galera, então não tem a opção do vidro abrir não. É, eles são da 1.36, mas pra galera aí que quiser jogar com eles na 1.37, pelo menos com o som melhor, a gente trouxe, tô trazendo o download aí. Lembrando que, não ativa esse som junto com outros, tá? Se você tiver com outro pack de som, tira, deixa esse aqui com mais prioridade e ativa os mods aí que você for jogar. O som a princípio é esse ó. Como o caminhão ele dá 1.36, tem aquela parada do som mudar dentro da cabine, mas não tem a animação do vidro. Ó, abriu o vidro, ó, repara aí ó. Abriu o outro. Faz só o som ali né, mas não tem a animação porque o caminhão é da 1.36, esse caminhão não tá atualizado para 1.37, mas olha aí ó. Então, exemplo né, eu tô aqui com a 19.33, vamos pegar a Scania Jacaré, por exemplo. Só pra vocês verem aí. Vamos ali na Scania. Scania Jacaré tá aqui, eu vou só trocar, não vou configurar nada nela, que é só a questão do som. Beleza, carregou o jogo, olha aí ó. Porra, mas não é um ronco da Scania Jacaré, cadê os roncos diretão? Galera, no momento ainda o pessoal tá meio que na gambiarra, tá ligado? Que o negócio funcionar de boa. Mas é uma opção né, você vai ter um som aí pra poder usar aí nos mods que você gosta de jogar. E eu mesmo gosto dos caminhões do JB Art Mods, então até sair uma atualização, a gente vai usando esse som aí. Até porque é um ronco que tá funcionando praticamente em todos os caminhões, porque a maioria dos caminhões pegou o som original do jogo, né? Então olha aí ó. É... a Scania do Solt Gamers, né? Que o pessoal tava perguntando aí, né? Vamos aqui na Scania do Solt. Aqui ó, deixei... cadê ela? Essa daqui ó, a 113 também pega, tá galera? Então essa aqui é a Scania que o Solt soltou há pouco tempo aí, vamos testar nela. Olha lá ó. A Scania né, vamos ver aqui o 1933 do Solt Gamers, acho que ele tá ativado. Eu deixei alguns caminhões ativados pra vocês verem. Esse aqui é do JB, também tá funcionando o ronco. Esse aqui é do JB, também tá pegando o ronco. Esse aqui é da equipe RC, né? Já tem o ronco dela já. Aqui ó, esse aqui é do Solt Gamers. Vamos testar nela aqui, vai ver. Lembrando aí que eu vou deixar na descrição da live o link desses caminhões, tá? Caso vocês queiram baixar aí. Mas não faça como eu fiz, tá galera? Eu ativei todos juntos aqui, porque eu tô testando, gravando o vídeo, né? Que eu queria mostrar. Ativa um caminhão por vez, tá? Porque às vezes, pra não conflitar aí com outros mods aí ó. Então galerinha, basicamente é isso. O som é um só pra todos os caminhões. Você vai ativar ele com mais prioridade acima dos mods aí que você for testar. Fica a dica, não ativa outros packs de som. Se você baixar algum caminhão aí que tem ronco já funcionando, não ativa esse som que provavelmente pode bugar. Usa esse som apenas em caminhões aí que você quiser testar ou nesses que eu mostrei aqui no caso no vídeo, tá? Vou tá deixando o link dos caminhões aí na descrição do vídeo aí, bem como os créditos. Aqui eu testei os caminhões do JB Art Mods, né? Então nós temos aqui a 1519 dele, tá funcionando. A LP331. A 1934, 1933 séries dele. O do Sout Gamer, né? Aqui já usa os caminhões originais do jogo. No caso ali das Scanias, né? A gente testou ali a Scania do Sout, né? Aquela, a última Scania que ele soltou pra download. A Jacaré, né? Essa daqui, né? Galera, tá funcionando. Essa aqui é a do Mapel Dourado, ela já tem o som dela já próprio. Então fica a dica aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. É só mais um ronco aí. Ontem, na hora que o Souza tava liberando o download do pack de som lá, algumas pessoas estavam perguntando sobre som pra outros caminhões. Então tá aí, vai tá o link na descrição do vídeo aí. Você baixa, ativa, faz como eu falei, ativa o caminhão. Exemplo, você vai jogar com o caminhão do Sout? Ativa o Sout. Lembrando que no Axor não funcionou, tá? O pessoal tá perguntando muito sobre som pro Axor do Sout Gamer. No Axor dele ainda não funcionou, mas o Sout logo, logo libera o som lá. Também pros caminhões, que o Sout sempre mantém os mods dele atualizados. Então fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Axor Gamer, valeu. Fiquem com Deus. Tamo junto e eu fui. Tamo junto e eu fui. Tchau. 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 O que é isso?